Spike plantada. Teleporte pronto. Trolei o round. Eu nunca erro. Um para a esquerda e um para o bomb. Cortou o celular. Um para a esquerda. Isso. Eu acho que está ali. No bomb, no bomb. Bomb. Caralho. Que raldaço, viado. Clipa. Clipa. Me posta no Twitter. Caralho, que raldão, viado. Gabriel Master. Gabriel Master Stere. Nossa, até clipei, viado. Caralho. Tu deu dois cliquinhos junto, meu puto. Como seguiu? Amém. Clar skin. Você tá quase tudo bem. No nord de mar. 전ong salve também óculos. Existe이라고過來.